Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo e nesse vídeo irei disponibilizar para download uma planilha orçamentária para utilizar nos seus orçamentos de obras, principalmente para quem está começando no mundo dos orçamentos de obras, se depara ali com o primeiro cliente, com o primeiro orçamento para fazer ou você que já atua com orçamento de obras e gostaria de profissionalizar os seus orçamentos de obras. Aqui é a planilha que a gente utiliza aqui no escritório, uma planilha de uso profissional, aqui está representado um orçamento residencial completo em todas as etapas que envolve a elaboração de um orçamento de uma casa. Então essa planilha vai te ajudar a organizar e também elaborar os seus orçamentos de obras e eu vou deixá-la disponível para download gratuito aqui na descrição desse vídeo. Aqui a gente consegue separar as categorias, serviços iniciais, infraestrutura, superestrutura, alvenaria, esquadrias, aqui de acordo com a categoria, a gente coloca o número e abaixo o código do serviço. Por exemplo, alvenaria tem um código 87503 e aqui em metros quadrados a unidade, a quantidade, o valor unitário e o total. Ou seja, uma planilha bem completa que vai te ajudar a elaborar os seus orçamentos de obras. Lembrando que para você ter acesso eu vou deixar disponível aqui na descrição desse vídeo juntamente com outros modelos de planilhas. Aqui eu deixei os modelos em branco para você adaptar e fazer de acordo com os serviços que aparecem aí para você. Por exemplo, essa planilha você já consegue separar a mão de obra do material, você consegue colocar aqui a mão de obra separada e depois o material separado. Assim você consegue ter mais clareza do que está impactando mais no seu orçamento de obras. Já a planilha anterior que eu apresentei para você é uma planilha que já envolve dentro do item a mão de obra e o material junto. Ou seja, é um tipo de orçamento que aparece com maior frequência. Quando o cliente não pede para separar e vai ser tudo de responsabilidade da empresa para executar o serviço, esse é o tipo de planilha que você deve elaborar o seu orçamento. Mão de obra e material junto dentro do item. Já se você precisar separar, você consegue utilizar essa planilha. E também junto com essas planilhas orçamentárias, vamos disponibilizar para download o nosso livro Orçamento de Obras na Prática, um guia completo de como elaborar o orçamento de obras do zero, passo a passo. Esse material já foi baixado por mais de 3 mil engenheiros e profissionais que atuam na construção civil, pois aqui dentro desse livro a gente tem um estudo de caso fazendo na prática um orçamento de obras através desse projeto. A gente pega aqui alguns itens e elabora na prática aqui um estudo de caso e elabora um orçamento para facilitar o entendimento e principalmente trazer agilidade aí na hora da elaboração dos seus orçamentos de obras. Então o importante quanto você aprender essa parte de orçamento de obras é você ter a capacidade de elaborar orçamento de obras rápidos e orçamento de obras precisos. Para você ter acesso a todo esse material, acesse o primeiro link na descrição. Caso tenha ficado com alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu vou responder todos os comentários e tirar a sua dúvida por lá. Um grande abraço e até mais! Tchau! 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 Tchau!